Olá pessoal, nesse vídeo compartilho com vocês aqui uma dica muito bacana para quem quer converter vídeos do formato MP4 para MP3 ou outro formato de áudio, tá? E o melhor de tudo é que você pode fazer isso tanto pelo seu celular, computador ou tablet. Nesse vídeo, irei usar aqui o meu celular para poder fazer esse tutorial para mostrar para vocês, mas pelo computador se torna mais rápido para quem tem computador aí. Na verdade, ele é muito útil em qualquer uma das três ferramentas para a gente poder converter áudio quando for preciso. Bom, você vai abrir o seu navegador e vai ver da forma que está aparecendo aí, ó, Cloud Convert. E observe que é o primeiro que aparece aqui, cloudconvert.com, você vai entrar nele. Ele funciona tanto pelo computador quanto pelo celular. Então vamos lá. Pelo computador ele vai aparecer somente isso aqui, ó. Aí você vai clicar aqui na opção, nessa setinha aqui, ó. Se você quiser e selecionar computador. Se não, você já clica direto aqui em Select File. Pelo celular aparece essas duas opções aqui mais essa daqui, tá bom? Então vamos lá. Aqui em Converter você vai buscar o seu vídeo. E aqui você vai selecionar o formato que você quer que saia aí para ele se converter. Então eu vou clicar aqui nesta setinha. Deixa eu clicar aqui para baixo aqui. E aqui você pode observar que tem vários formatos. Ó, áudio, documentos, e-books, imagens. E vídeo está lá embaixo. Então deixa eu descer aqui um pouco. Aqui está vídeo, ó. Clico sobre ele. E aqui eu vou escolher o formato MP4. Tem MKV, tem vários outros formatos de vídeos aí. Tá, ó. Você pode observar que tem vários outros formatos. Como o vídeo que eu vou selecionar é MP4, então eu clico em MP4 aqui, ó. Pronto. Agora vamos clicar nesta outra opção aqui que é a de saída. O formato de áudio. Clico nele. E aqui tem áudio, imagem e vídeo. Vou clicar aqui na opção de áudio. Pronto. E selecionar aqui MP3. Selecionado MP3, agora eu vou clicar aqui em Select File. Ele vai abrir aqui essas três opções. Câmera, câmera e o seletor de arquivos aqui, que é o seu gerenciador de arquivos. Eu vou clicar aqui no meu gerenciador de arquivos para buscar. Clico aqui na opção de vídeo, ó. Eu vou logo direto para vídeo, mas você pode buscar aí pelas pastas que tem no seu celular aí. Você vai ver onde é que está esse conteúdo. No meu caso é em vídeos aqui em cima. Clico nele. E já aparece aqui, ó. Clico sobre ele. Pronto. Agora, basta eu clicar aqui na opção de Converte, para converter. Vou aguardar um momento. Ele já converteu. Olá pessoal, aqui é apenas um vídeo teste que eu estou fazendo para mostrar para vocês como converter arquivo de vídeo. Agora eu quero baixar. Basta clicar aqui nesse botão verde Download aqui, ó. Para baixar ele. Ele vai baixar. Observe que ele já baixou aqui, ó. Pronto. Deixa eu vir aqui. Ele já baixou o conteúdo. Aqui está ele aqui baixado já, ó. Opa. Aqui está ele já baixado. Certo? Basta eu clicar aqui. Já vai abrindo meu celular, ó. Olá pessoal. Aqui é apenas um vídeo teste que eu estou fazendo para mostrar para vocês. Bom, então é isso pessoal. É um vídeo simples, curto, rápido aí para vocês aí. De uma dica muito útil a qualquer momento que você possa precisar. Então, até o próximo vídeo.